e aí mais uma dica simples ó como não queimar mosfet né quem aí que não teve bastante problema com esse carinha aqui fez projeto e ligou na bateria torrou tudo né que tem uma dica bem bacana para você que é iniciante que quer montar um mini inversor de tensão ou você que quer montar um inversor grande mas que de repente está tendo dificuldade e está queimando os mosfet liga entra em curto e eu sei que é uma decepção grande quando acontece isso porque comigo já aconteceu muitas vezes isso de queimar os mosfet e não sei aí mas como aqui na minha cidade é difícil de difícil não não tem mesmo um mosfet eu tenho que ir na cidade vizinha para comprar e se não comprar pelo mercado livre e é bem chato né você gasta horas e horas talvez ter dias né pessoas que trabalha e quer montar seu mini inversor e que é montar de horinha então gasta dias para montar a praquinha estiladora para montar o mosfet no dissipador de calor para enrolar um transformador né esse transformador que eu enrolei ele ontem ó então ele vai lá 600 voltas de fio para 110 volts mais 60 e poucas voltas de fio no primário dele 60 mais 60 120 voltas então 120 voltas com mais 600 voltas no secundário então é bem né quem monta enrola transformador sabe que é um é bem trabalhoso e de repente você monta tudo certinho como está no esquema e você liga lá e queima o mosfet esse carinha sai até fumaça e é muito ruim viu muito ruim que eu já passei muito por isso eu quero trazer uma dica hoje para você que é iniciante se você não é iniciante já tem osciloscópio você pode até pular esse vídeo aqui para você eu quero falar para você que é iniciante que não tem osciloscópio que talvez só tem o multímetro né porque o multímetro é essencial isso aí você precisa ter viu no mínimo multímetro você tem que ter que custar 30 reais coisinha barato e esse mini osciloscópio também que coisa barata também no mercado livre é o dso 138 coisa assim recomendo viu recomendo que ele é bem bacana pelo preço ele é barato coisas para que cento e pouco regra coisa assim é coisinha barata e é legal para você que não tem é iniciante eu quero falar com você que é iniciante você quer montar seu primeiro inversor e você já montou projetinho com um amigo meu e mandou para mim o áudio aí e no whatsapp né que eu você pode tirar sua dúvida pelo whatsapp falou que montou duas vezes o projeto dele acabou quem mandou mosfet queimou mosfet daí depende o grau queima até a praquinha osciladora é bem chato isso vamos lá para a dica então para de enrolar a primeira coisa que você tem que saber é você montar seu mini inversor monte um inversor pequeno cara desse tamanho aqui ou com trafo menor que seja 10 mais 10 12 mais 12 no primário não queira montar um grande primeiro sabe monta um pequenininho primeiro de 20 30 watts aí sim você vai pegando conhecimento experiência que é bem bacana mas o primeiro passo né você sabe tem muito esquema aí no lx é esse carinho aqui né que é muito conhecidos a praquinha oscilador em x né usa dois bc 1547 primeiro passo você vai ter que montar essa praquinha eu montei a praquinha liguei na etapa de potência aqui que é o 2 mosfet e tô com duas aqui porque isso aqui tá ligado esse aqui tá solto vou me testar para você ver a dica que eu vou dar fiz a praquinha como tá no esquema já liguei na etapa de potência liguei no transformador liguei na bateria e puf fumaçou tudo gente não faça isso quero ensinar você aqui fazer teste por etapa para você não correr o risco de queimar o mosfet que é muito desagradável esse primeiro passo você tem um transformador lá né então beleza você fez essa praquinha oscilador beleza afins com peças novas tudo ou peça reciclável que é de sucata né não importa o legal seria com o novo né porque a velha vez se você não sabe testar os transistros ainda corre o risco de você montar um transistor que esteja ruim e você também dá problema então eu quero falar para você o seguinte que noventa por cento do motivo que você tá queimando o seu mosfet que esse carinho aqui essa aqui é o culpado é a praquinha oscilador sabe por quê porque o que acontece quero resumir para você aqui ó e aqui tem o gate né o dreno e o source o source é o negativo aqui é o dreno que vai para o transformador né que essa perninha que tá aqui ó e se a praquinha e a praquinha osciladora sua entra no gate ela entra ali na frequência de 60 hertz é como se você tivesse um interruptor de energia equipe ligando e desligando 60 vezes por segundo a praquinha faz isso ela fica oscilando que 60 hertz se a praquinha tiver com algum problema ela não tiver oscilando nessa frequência essa frequência não se ela tiver oscilando em outra frequência vai funcionar não vai queimar mas se essa praquinha não tiver oscilando a hora que ela mandar o sinal aqui pro gate ela vai cheviar o source com o dreno vai tipo fechar um curto entre o source e o dreno vai queimar o mosfet por quê porque a praquinha tá com problema aí talvez você troca o mosfet coloca queima de novo talvez você revise todo olha como é que você liga o mosfet a polaridade tá certo e é a praquinha tá com defeito então vou tentar você testar praquinha outra coisa eu quero deixar bem bem encarar para você que é iniciante ó source dreno e gate beleza aí você vai montar na praquinha você faz isso com o mosfet não vai você geralmente monta aí uma praquinha não tem uma praquinha aqui ó vou mostrar vocês mas geralmente você vai montar pra aqui você vira ele cuidado porque quando você vira ele olha aqui inverteu a polaridade né o source que era aqui é aqui agora então ficou o source o dreno e o gate ó se eu virar tem que tomar cuidado quer ver o seu olho no esquema lá tá tá assim na hora de montar você coloca ela assim você tem que tomar muito cuidado na ligação do fio viu deu muito cuidado para você que ele sente agora para você não correr o risco de tá ligando tudo certinho e tá queimando vou passar para você um macete para você testar essa praquinha sem você ter osciloscópio e eu sei você quando você tem você liga tá vendo que tá oscilando na frequência ele tá oscilando uma frequência de 81 hertz porque essa aqui eu tô fazendo algumas modificações essa aqui não tá pronto eu tô configurando os resistores teletro de o capacitores para chegar no 60 hertz e mais eu tenho um esquema se você quiser um manda esquema certinho aqui já tá oscilando em 60 hertz tem um esquema também que usa quatro transistores que é a mesma coisa oscila mesmo jeito funciona mesmo jeito só que aqui tem um pouquinho mais de peça aqui está ligado que eu peguei essa aqui fazer uma demonstração essa aqui então tá oscilando aqui ó em 81 hertz cada lado eu ligo osciloscópio aqui na perninha que sai do fio amarelo e o outro no positivo né tá vendo quero mostrar mais de perto você que tem ideia você fez essa praquinha que é geralmente 90% dos iniciantes que vai montar um mini inversor ele vai montar essa praquinha que é mais simples né que você acha o esquema na internet e se você quiser eu passo por você ó que é a famosa praquinha em x né montado simples assim aranha mesmo 2bc 547 4 resistores 2 capacitores você monta essa praquinha um oscilador que vai funcionar ó beleza então o que acontece após você montar praquinha você vai ter entrada positiva negativo que você vai ligar na bateria e vai sobrar as duas pontinhas do fio amarelo aqui que no caso que sai 60 hertz então se você tem o osciloscópio é fácil você testa a ponta ali ó você sabe se está oscilando 60 ou mais que está funcionando mas para você que não tem osciloscópio não sabe mexer com ele ou né porque para você que é bem iniciante mesmo você vai precisar desse aqui ó de um amigo ó desse cara aqui ó todo mundo conhece né alto-falante qualquer alto-falante o que você vai fazer você vai ligar a praquinha primeiramente ela tá ali daí você não sabe se ela tá funcionando ou não então para você não correr o risco de queimar os mosfets e ligar direto já na etapa potência não faça isso testa ela primeiro como você vai fazer você pega o positivo dela que vai para bateria e liga o fio positivo do alto-falante ó tá vendo o alto-falante tem dois fios positivo e negativo você liga o positivo do alto-falante junto com o positivo da entrada da placa vai sobrar o que vai sobrar o negativo do alto-falante não vai aí ó e você vai testar as duas saídas que vai acontecer se ligar aqui ó o seu viu o que aconteceu o alto-falante está oscilando está fazendo um zumbido de oscilação em 60 hertz ó isso significa que a praquinha tá boa você vai testar as duas pontas tá vendo as duas tá forte essa aqui tá um pouco diferente dessa porque como eu já disse essa praquinha eu tô configurando ela ainda ela não tá pronta mas resumindo você vai testar as duas pontas que sai para ir para os mosfets e ele tem que dar pegar esse esse barulho no alto-falante que ele tá oscilando e você testou as duas pontas tá assim você pode ligar na etapa de potência beleza que é o primeiro passo é a primeira coisa que você tem que fazer isso aí testa essa praquinha porque se tiver com algum problema no transistor vai fazer isso aqui quer ver ó o que eu tô fazendo aqui eu tô fechando um curto eu tô ligando só pra você ver se você ligar na saída que vai para o mosfet fazer um barulho assim ó o alto-falante não oscila ó fechou um curto se você ligar isso aqui na etapa de potência seu vai queimar o mosfet na hora vai queimar na hora por quê porque a placa não tá oscilando vai fechar curto no mosfet vai torrar ele aqui ó se você testar as duas saídas que vai para a etapa potência e fazer esse barulho aqui ó tá com defeita praquinha pode trocar o os dois bc-557 testar ele ou se você não tem como testar você troca que às vezes você pega esse caso você pega ele com defeito né então essa é uma dica bem bacana então não pode fazer esse barulho aqui ó ou senão ele oscila bem baixinho sabe você quase não consegue escutar o barulho barulho a ponta está oscilando uma diferente da outra também nas duas tem que ficar com barulho praticamente quase igual entendeu uma diferença mínima mas tem que que tá forte tem que tá oscilando forte e ó tá vendo se fizer esse barulho tá ok se fizer esse barulho aqui ó tipo fechando um curto tá condenado a pouquinho você pode fazer ela então beleza essa aí é a dica bem bacana segunda dica você fez isso aí então agora já testei sim agora eu vou ligar então na etapa de potência e já vou colocar uma bateria de carro já vou ligar não vai para o segundo teste para você não correr o risco vou tirar para aqui só vai para o segundo teste para você não correr o risco de né porque como para quem tá oscilando beleza mas você pode tá ligado pode ter ligado errado no set pode tá o transformador em curto então vou dar uma segunda dica conhece isso aqui ó todo mundo conhece né uma lâmpada de freio de moto pode ser uma lâmpada né de farol é forte recomendo de freio que é mais que é mais fraca ela é quanto watts 21 watts ligam a lâmpada em série gente não tenha pressa você demorou dias horas para você montar para quem oscilador a sua para quem pressa agora correr o risco de queimar tudo só ligar uma lâmpada aqui você faz o que você liga uma lâmpada na saída do transformador seu beleza aqui tá ligado muito tempo para ver a voltagem e aqui o positivo está ligado no transformador conforme o esquema se você quiser eu mando você e aqui o negativo a mais a praquinha está oscilando testei quatro falantes agora eu só posso chegar ao fio que não gente não corra esse risco ainda vamos para o segundo teste como já disse pode o transformador está em curto pode o mosfete está ligado errado você faz aqui ó liga em série com a lâmpada olha aqui ó o que está acontecendo a lâmpada a lâmpada está acendendo um pouco você vê que quando eu ligo em série que a lâmpada quer acender essa lâmpada aqui por que ela quer acender e aí e aí e aí e aí e aí e também o transformador foi um morulinho e ela quer acender e apaga acende e apaga porque porque se a lâmpada que é fraca se ela fosse de mais watts ela acendia mas se você fez isso ó tá vendo a lâmpada a lâmpada aqui acendendo fraca não tá acendendo com o brilho total significa que o projeto então ok você já pode ligar direto ó pode ver que quando eu ligo a lâmpada brilha é que essa lâmpada aqui é 20 watts se ela fosse uma lâmpada de 10 watts a hora que você ligasse em série aqui acender ela tá vendo e a lâmpada não tá acendendo com o brilho total porque se ela acender com o brilho total aqui ó e não tem como ligar aqui deixa eu ver se eu consigo ligar se acender com o brilho total tá em curto e aqui ó aqui ela acendeu com o brilho brilho total porque eu liguei direto então pode ver que aqui ela acendeu fraquinha acendeu fraca e a lâmpada deu descender e apagou lá aí sim feito isso você pode ligar direto porque porque a placa já tá testado você testou o quadro falante ligou em série com a lâmpada talvez você pode arrumar até uma lâmpada de farol de moto que é 35 watts não tem problema porque aquela vai ser melhor que essa uma lâmpada de farol de moto 35 isso aqui é de lanterna você vem faz aqui ó ó que belezinha ó oscilando em 60 hertz belezinha funcionou vamos lá para a voltagem mas eu enrolei ele só para a frente de 27 volts o que liga mais uma lâmpada para você ver aí você fica feliz é quando você liga e funciona belezinha assim né ó as duas a lâmpada acendendo de boa não sei se vai atrapalhar um pouco foco e por causa da lâmpada tá ligado e chove aí 117 volts 116 volts porque bateria em mim não tá bem carregado 116 volts deixa eu só desligar a lâmpada aqui agora então essa é a dica de hoje não corra o risco de queimar 117 liga sempre o alto-falante para testar a praquinha osciladora depois que você testou a praquinha osciladora liga na etapa de potência e testa com a lâmpada em série pode ser uma lâmpada de lanterna ou senão de farol que é 35 watts que é melhor ainda liga uma lâmpada sai de transformador e liga em série com a lâmpada você vai ver que a lâmpada vai acender fraquinha significa que o circuito seu tá funcionando se você ligar a lâmpada em série e ela acender com o brilho total e não dá nem sinal na lâmpada é porque tá em curto alguma coisa mas aí você já sabe que a praquinha tá legal o problema pode estar no mosfet ou na ligação errada gostou da dica vale um like deixe seu comentário deixe seu like tá bom um forte abraço a todos até o próximo vídeo